No Oeste Paulista, a manifestação nesta manhã foi na Praça 9 de Julho, na área central de Presidente Prudente. O protesto, segundo os organizadores, reuniu cerca de 300 pessoas. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo de Presidente Prudente. Nakato, conta pra gente, primeiramente, bom dia, conta pra gente como que foi essa manifestação. Jéssica, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, o protesto terminou agora há pouco, às 11 da manhã. Esse protesto começou aí por volta das 9 da manhã, como você disse, repetindo, na Praça 9 de Julho, reunindo aí cerca de 300 pessoas, segundo a central sindical. Eu acompanhei essa manifestação e por lá estavam os sindicatos dos bancários, comerciários, auditores fiscais, bombeiros civis, entre outros, viu? Com o maior número de representantes no protesto, a APOESP, que é o Sindicato dos Professores. Alunos e profissionais da educação levaram faixas e cartazes contra o governo Michel Temer, que apresentou aí a proposta de reforma da Previdência e também contra a reforma do ensino médio. Líderes sindicais também discursaram contra as reformas. Aqui em Presidente Prudente, muitas escolas fecharam as portas, como o caso da Fernando Costa, uma das maiores da cidade. A adesão na unidade, segundo o sindicato, foi de 100%. Em outras, mais da metade dos servidores cruzou os braços hoje. Ainda, segundo o sindicato, a adesão à paralisação na região de Presidente Prudente é de 95%. Hoje à tarde ainda, eles devem se reunir em assembleia para decidir se entram ou não em greve. O sindicato dos professores está em meio a uma campanha salarial e pedem reajuste de 22%. Então ainda vem novidade sobre essa paralisação e também sobre essa questão contra as reformas, né? Jéssica. Tá certo, Nakata. Obrigada pelas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho